Um menino como outro qualquer que teve um destino que ninguém quer. Eu lembro dele como pessoa boa, né? É assim, a gente sempre como se via, a gente parava, conversava, sempre muito brincalhão, sempre alegre, mesmo contente, nunca teve problema aqui com ninguém. Sempre com carinhoso, sempre com o maior respeito, muita dedicação ele. Venonaldo tinha sonhos e lutava por eles. Estudava também, um bom menino estudava. E dizia que ele é um futuro bom para a vida dele. Se você perguntar a qualquer pessoa que conviveu com Venonaldo na infância, qual a primeira imagem que vem à mente quando se fala dele, com certeza é de um garoto sentado na bicicleta. Mas não para brincar, e sim trabalhar. Desde cedo ele ajudava a sustentar a casa como entregador de água mineral. Sempre na bicicleta, eu estou me lembrando dele, quando eu já ia para aquele retrato ali, eu me lembro sempre disso. Ele na bicicleta, vendendo água, já está na bicicleta, ele já está, meu amor, na bicicleta. E bebeu, você está bem. Aí ele parava, dava um abraço em mim, dava um cheiro no meu menino. Com muito esforço, Veronaldo conquistou a clientela em Peixinhos. Ele era quem entregava água lá em casa. E meu pai só queria ir, meu pai não queria outra pessoa, porque ele tinha todo o acesso dentro da minha casa. Então, como ele era trabalhador, o meu pai já deixava lá prontinho as garrafas com o dinheirinho da água embaixo dela. Então ele passava na rua e olhava assim para a grade. Quando ele via, ele já sabia o que era. Meu pai não pedia nada para ele, já sabia. A clientela, ele tinha uma clientela fiel, uma boa pessoa. Incansável, o garoto sempre era visto na bicicleta. Toda vez que eu vejo ele, eu não me lembro, eu vejo ele pirando pipa, nem jogando bola de gude, não. Eu me lembro de naquela bicicleta dele com quatro garrafão d'água na rua vendendo. A lembrança que eu tenho de Veronaldo é essa. Não ele brincando, ele trabalhando. Ele não dava trabalho. Pelo contrário, ele trabalhava para a gente. Se ele estivesse hoje, em plena saúde, eu tenho certeza que ele era um pequeno empresário. A única folga que Veronaldo se dava era mesmo para namorar. Bem namorador, bem espontâneo, bem explosivo. Gostava muito de namorar, viu? Paquerava. Namorava um pouquinho ali, eu estava aqui. Namorador era ele, trabalhador também. De tanto conquistar, ele foi conquistado. Até que, conheceu Paula. Aí, através dela, ele parou mais de namorar, tocou o coração dele. Tiveram um relacionamento muito mais forte. Estava de casamento marcado, era noivo. Mas faltando exatamente um mês para o casamento, aconteceu a tragédia. Ela chegou a pedir para ele não ir para o jogo. Ele disse, não, mas é rapidinho, eu volto logo. Coisa de meia hora, 40 minutos. Aí foi quando ele foi com os amigos. Ele disse, eu vou, eu volto logo, é aqui pertinho. Aí fui com os amigos. E aí a gente só sobra a notícia. Ficou a socorrer, ficou muito desesperada. Depois a mãe dele chegou, foi um desespero total. Mas aí ela ficou do lado dele o tempo todo. Apesar do ocorrido, a noiva mostrou o amor que tinha por ele e ainda permaneceu ao seu lado por vários anos. Mas ela ainda ficou com ele numa batalha até cinco anos. Sempre ajudando ao lado dele, com a mãe dele, aquele corre-corre. Ela sempre foi pau para toda a obra. Mas aí a vida continua. Ela hoje casou, tem um filho. A mãe dela, sempre que pode, vem visitar ele. A mãe dela, sempre que pode, vem visitar ele.